O dia demora Sobre mim o barulho do martelo que do andar de cima vem Marcando o compasso pra me azucrinar Fica tão difícil de me concentrar Sei que um dia tudo chega ao fim Mas nem dá pra pensar em sair Tô sem grana e fico aqui Se me entrego a essa situação eu fico mal Desespero porque tenho a solução essencial Não sei porque não veio Acho feio te perguntar Sem cenismo Esse seu abrigo é claro que eu preciso O dia demora Passar toda vez Que fico em casa Das oito às seis Se do teto cai sobre mim O barulho do martelo que do andar de cima vem Se me entrego A essa situação eu fico mal Desespero porque tenho a solução essencial Não sei porque não veio Acho feio te perguntar Sem cenismo Desse seu abrigo é claro que eu preciso Desapropriadoshaw Uh Czy menino Eu acho que não você tenha ideia De quem me stiff Tchau, tchau Tchau